Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje nós vamos continuar a nossa série O Economês dos Presidenciáveis. Dessa vez nós vamos falar sobre Henrique Meirelles. Acompanhe com a gente. O candidato à presidência da República, Henrique Meirelles, é candidato pelo MDB e tem como vice Germano Rigotto. Primeiro ponto, privatizações. Uma das propostas ligadas ao candidato Henrique Meirelles está ao processo de privatizações. Ele é favorável às privatizações, mas principalmente das estatais que têm fraco desempenho, dentre elas a própria Eletrobras. O candidato também fala em pulverizar a participação da União em algumas estatais, tais como a própria Petrobras e nos bancos públicos, sejam eles o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Por outro lado, quando se refere especificamente a esses dois bancos estatais, ele coloca algumas restrições, principalmente porque, se colocado à venda, a aquisição pode se dar por alguma instituição bancária brasileira e tornar o setor ainda mais concentrado. Segundo ponto, reforma trabalhista. O candidato é favorável à reforma trabalhista, uma vez que ele vem do próprio governo Michel Temer e, mais do que isso, tem argumentado que a legislação anterior, principalmente a legislação trabalhista, não foi feita para o mundo de hoje. Terceiro ponto, reforma da Previdência. Henrique Meirelles argumenta que a reforma da Previdência é inevitável, de forma que, se não aprovada, ou mais do que isso, se não apresentada uma proposta ligada à reforma da Previdência, isso vai inviabilizar o funcionamento e a continuidade do próprio Estado. Basicamente, a proposta de Henrique Meirelles converge com a atual proposta apresentada pelo governo Michel Temer naquilo que se refere à reforma trabalhista. São dois pontos essenciais. O primeiro, idade mínima para a aposentadoria. E o segundo ponto é a convergência do sistema de aposentadoria, tanto do setor público quanto do setor privado. A Previdência Social Brasileira, só para que você possa ter uma ideia, atualmente ela bocanha cerca de 57% do orçamento do Estado brasileiro. Se continuarmos nessa tendência de crescimento dos gastos com aposentadorias e pensões, em 20 anos isso irá consumir cerca de 100%, ou seja, o total dos recursos arrecadados pelo Estado. Quarto ponto, autonomia do Banco Central. Uma das propostas do candidato Henrique Meirelles está ligada à autonomia do Banco Central, mas não à sua independência. Uma dessas propostas que eu estou colocando aqui para vocês é até mesmo que essa autonomia do Banco Central, a autonomia da autoridade monetária, ela seja regulada e estabelecida em lei. Uma outra ideia é que o Banco Central tem um mandato duplo, ou seja, que ele consiga ter de um lado uma meta para a inflação e de outro uma meta para o crescimento da economia. Quinto ponto, abertura comercial. A política externa do candidato Meirelles está ligada à abertura comercial e à atração de investimentos. Será uma política externa que privilegie num primeiro momento os acordos e fortaleça o Mercosul e, posteriormente, a própria União Europeia, de forma que o Brasil fortaleça e crie novos acordos bilaterais para diversos países e outros grupos empresariais. Mas num primeiro momento, fortalecendo o Mercosul, num segundo momento até mesmo os próprios acordos comerciais com a União Europeia. E uma última proposta é que ele também negocia e pretende negociar a adesão do Brasil à OCDE. Sexto ponto, modelo tributário. Uma das características e uma das propostas do candidato Henrique Meirelles é simplificar o sistema tributário brasileiro, com vistas à elaboração de estudos para que no futuro a gente crie um imposto sobre valor agregado ou imposto sobre valor adicionado, o famoso IVA. A proposta central, no ponto de vista da reforma tributária, é de uma reforma de forma que nós tenhamos um sistema tributário mais eficiente, só que, de outro lado, sem aumentar a carga tributária. Sétimo ponto, emprego. Uma das propostas ligadas à geração de emprego do candidato Henrique Meirelles é justamente expandir o ensino técnico e o primeiro emprego, de forma que a gente consiga ampliar a participação da juventude no mercado de trabalho. Uma outra característica ligada à geração de emprego é que o candidato pretende simplificar e informatizar todo o processo de gestão da mão de obra. Oitavo ponto, setor bancário. O candidato Henrique Meirelles originalmente vem do próprio setor bancário. E uma das características que comentei com vocês quando falamos do primeiro ponto ligado a privatizações é que ele é contra uma concentração ainda maior deste segmento. Nono ponto, ajuste fiscal. Como ministro da Fazenda, Henrique Meirelles foi um dos autores da proposta que congelou os gastos públicos por 20 anos e considera que essa medida é necessária para que a gente consiga de fato ter esse ajuste fiscal. Por outro lado, ele também propõe uma reforma orçamentária de forma a garantir e ser um dos pilares ligados ao ajuste fiscal. Décimo ponto, dívida pública. De forma a não aumentar a carga tributária, mas aumentar a arrecadação do próprio governo, uma das propostas de Henrique Meirelles é rediscutir as renúncias fiscais, dada alguns setores ou até mesmo algumas características de produção do setor produtivo e diminuir as vinculações ao orçamento. Décimo primeiro ponto, o Estado. Uma das características e propostas pelo candidato Henrique Meirelles é diminuir o peso e a participação do Estado na economia. Além disso, é um fiel defensor da continuidade e manutenção das reformas efetuadas no governo Michel Temer. Dentre elas, a manutenção do teto dos gastos e a reforma trabalhista. De forma geral, para a gente fechar esse vídeo ligado ao candidato Henrique Meirelles, ele tem alegado que uma solução ideal está ligado à redução dos gastos públicos, em especial os gastos de custeio com o pessoal e também os gastos ligados à previdência. Além disso, ele pretende estimular a atividade econômica com a redução dos impostos sobre o consumo. De forma que uma das metas do seu governo é que o Brasil volte a crescer 4% ao ano. Pessoal, esses 4% de meta do candidato Henrique Meirelles não saiu de uma cartola à toa. Esse número saiu, na realidade, do período em que ele foi presidente do Banco Central, entre 2003 e 2010. Portanto, a ideia desses 4% está ligada muito mais a essa meta que ele está criando justamente em função do período em que foi presidente do Banco Central. Juventude, é isso. Esse foi mais um vídeo do canal Economicamente, hoje falando especificamente do candidato Henrique Meirelles e no próximo acompanhe com a gente que será a vez de Álvaro Dias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O! P.O. P.O. 3 Obrigado.